Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de língua portuguesa vamos falar sobre elementos de uma narrativa. Na aula passada nós estudamos um pouquinho sobre o que é mito. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que eles não compreendiam. Então hoje na nossa aula de português vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser uma narrativa e quais são os elementos, os principais elementos que devem estar presentes dentro de uma narrativa. Primeiramente, narrar é contar uma história e isso a gente faz praticamente todos os dias. Um exemplo que a professora vai dar é em sala de aula, quando a professora sai um pouquinho da sala e depois volta. Sempre alguém vai narrar o fato que aconteceu durante esse tempo que a professora está fora da sala de aula. O professor, o aluno tal fez bagunça, o professor, o aluno tal me xingou. Ou quando a professora chega na sala de aula, vocês contam o que fizeram nas férias ou o que realizou na data anterior. A professora, eu viajei, professora, hoje eu não pude vir na... ontem eu não pude vir na aula por conta disso. Então vocês estão narrando fatos, tá? E geralmente, essa narrativa tem principalmente o narrador, personagem, tempo e também tem espaço, tá? Então a professora na aula de hoje estará explicando cada um desses elementos, que vocês também podem acompanhar aí no livro de vocês. Primeiramente, aqui temos os nossos personagens, que são as pessoas que estão presentes na história, tá? Eles podem ser protagonistas ou secundários. Os protagonistas são os personagens principais da história, aquele que a gente ouve mais, tá? É o que faz acontecer a história. E os secundários são aquelas pessoas que completam a história, mas são personagens de menor importância, tá? Temos também o tempo, que é o momento em que a narrativa acontece, quando é que ela aconteceu. Por exemplo, assim, hoje pela manhã, eu acordei, tomei o meu café. Após umas 10 horas, participei de uma reunião. Às 11 horas, voltei para casa, almocei. Então, reparem que eu estou colocando tempo na minha narrativa, tá? Espaço. É o lugar onde as ações acontecem. Onde aconteceu a sua narrativa? O exemplo que a professora deu lá da sala de aula. Aconteceu aonde? Na sala de aula, tá? Por exemplo, quando vocês relatam a viagem. Ah, professora, eu viajei. Vocês vão falar para onde vocês viajaram, hein? Então, esse é o espaço. Narrador é aquele que conta a narrativa. E o narrador, ele tem dois tipos de narrador. O narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem vem a ser aquele narrador que não só conta, mas também participa da história. E sempre ele está na primeira pessoa, no eu, tá? E também temos o narrador observador. Aquele que conta a história como se apenas observasse os fatos, tá? Que estão acontecendo durante a narrativa. Neste caso, a narrativa dele sempre será em terceira pessoa. Ele, ela, eles ou elas. Então, aqui na página do livro de vocês, só para finalizar, na página 38 e 39, tem a sua explicação para vocês, ok? Então, não se esqueça. Um dos principais elementos que tem que ter na narrativa é os personagens, tempo, espaço e o narrador. Após essa aula, vocês também terão algumas atividades para responder no livro, tá? Fez atividade, poste lá na plataforma para a correção. Bom, bons estudos para vocês. E qualquer dúvida, o professor está à disposição.